Sem medo de ser Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda certeza Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Olê, 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 olá Lulá, lulá Olê, 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 olá Lulá, lulá, lá Lulalá, é a gente junto Lulalá, briga uma estrela Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Este homem tem passado Este homem tem história Sempre esteve ao nosso lado Sempre ao lado do Brasil Nunca parou de lutar No exilio e no Senado Participou de toda grande luta Popular foi nossa voz No tempo do medo Com Teotônio Lutou pela anistia Pediu direta já Com Ulisses e Tancredor Lutou pela liberdade Nas portas do ABC Nas horas mais difíceis Sobre o que fazer Foi eleito senador Fez o PSDB E até hoje está lutando Por mim e por você Ele tem experiência Tem um rumo claro Ele tem preparo Pra enfrentar esse rojão Luta pela gente É um cara competente Nosso povo tá com ele Porque ele tá com o povão FH Eu tô com você Pra avançar Pra fazer acontecer FH Eu tô com você Pra avançar Pra fazer acontecer Ele tem experiência Tem um rumo claro Ele tem preparo Pra enfrentar esse rojão Luta pela gente É um cara competente Nosso povo tá com ele Porque ele tá com o povão FH Eu tô com você Pra avançar Pra fazer acontecer FH Eu tô com você Pra avançar Pra fazer acontecer FH Eu tô com você Pra avançar Pra fazer acontecer FH Eu tô com você Pra avançar Pra fazer acontecer Agora vem Vem mudar a sua sorte Nada pode ser mais forte E a vontade de mudar Lele, lele, vem Ser feliz é seu direito Solte esse grito no peito Ninguém vai te segurar Vem O Brasil está unido E jamais será vencido Nossa estrela vai brilhar Vem É a estrela da esperança Do emprego e da mudança Mora do lado de cá Agora é Lula Volta como quase nada Nossa pátria tão amada Já não quer mais esperar Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente Aqui é o seu lugar Agora é Lula Volta como quase nada Nossa pátria tão amada Já não quer mais esperar Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente Aqui é o seu lugar Nós estamos aqui de novo Cantando Um sonho novo Pra sonhar Nós estamos aqui de novo Lutando A esperança não se cansa De gritar É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula No norte sei que jamais o povo, a mata e as águas esquecerás E no centro-oeste eu sei que cuidarás da semente que com muito amor plantei Agora as mãos de uma mulher vão nos conduzir, eu sigo com saudade, mas feliz a sorrir Pois sei o meu povo ganhou uma mãe que tem um coração que vai, dói a boca e ao suir Deixo em tuas mãos o meu povo Marina vou eu, botar na Marina, Marina Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu, botar na Marina, Marina Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu, botar na Marina, Marina Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu, botar na Marina, Marina Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar Só quem foi torturada, injustiçada pelos poderosos Dá mais valor à justiça e combate tanto a corrupção Dilma é a mãe da pobreza, tem alma nordestina também Dilma coração valente, minha presidente, o Nordeste É Dilma e mais ninguém Só quem foi torturada, injustiçada pelos poderosos Dá mais valor à justiça e combate tanto a corrupção Dilma é a mãe da pobreza, tem alma nordestina também Dilma coração valente, minha presidente, o Nordeste É Dilma e mais ninguém Estão tentando te paralisar, mas Bolsonaro tem um Deus pra te guardar Tentam de tudo até tramar a sua morte Mas o Senhor veio e mudou a sua sorte Levanta soldado, não temo perigo Força Capitão! Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão! Levanta soldado, não temo perigo Força Capitão! Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão! Levanta soldado, não temo perigo Força Capitão! Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão! Levanta soldado, não temo perigo Força Capitão! Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão! Lula é o mais querido, PT é o preferido Eu disse Lula é o mais querido, PT é o preferido Lula é o mais querido, o PT é o preferido É o Haddad, é o amor Meu Brasil risou e lindo É o Haddad, é a Manu Meu Brasil risou e lindo É o Haddad, é o amor Meu Brasil risou e lindo É o Haddad, é a Manu Meu Brasil risou e lindo Não adianta prendê-lo Ou calar a sua voz Ele é uma ideia Ele é cada um de nós Ele é uma ideia Ele é cada um de nós Tem gente que inveja Vê o Lula com o povo É do povo Eu quero o Lula livre E o Brasil feliz de novo Lula é o mais querido, o PT é o preferido Lula é o mais querido, o PT é o preferido Eu disse Lula é o mais querido, o PT é o preferido Lula é o mais querido, o PT é o preferido Lula lá, vem a nossa estrela Lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, o Brasil criança Lula lá, a alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade pra sorrir Que brilha a nossa estrela